Você me maltrata Depois começa com trama Me chama pra cama e deita despida Você me fala de amor Pede meu calor pra sentir protegida Depois começa com trama Me chama pra cama E deita despida Você me lida Depois me excita É o seu papel Mascando meu rosto Sentindo o gosto de farro de rimel Me beijo a barriga e sigo a fatiga de um amor sem par E ouvindo as palavras esquisitas Que formam bonitas no modo de amar Você me fala de amor Pede meu calor pra sentir protegida Depois começa com trama Me chama pra cama E deita despida E deita despida E deita despida Que formam bonitas no modo de amar E deita despida E deita despida E deita despida Obrigado.